Olá, você que nos acompanha pela TVA e também pela Rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado. O espaço em que os parlamentares catarinenses vêm aqui bater um papo mais direto com a população a respeito dos assuntos que vem trazendo para a Assembleia Legislativa, as propostas que vem apresentando na condição de projetos e todo o trabalho que é feito em prol da população catarinense. No programa de hoje eu recebo a visita do deputado Ivan Nats do PDT, ele que esteve conosco no período de suplência aqui na Assembleia Legislativa pelos últimos dois meses, agora se ausenta do parlamento catarinense, mas aproveita esse momento para fazer um balanço nesses 60 dias aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Juca. Prazer voltar para conversar com a comunidade, até para prestar contas das nossas atividades aqui, os compromissos que quando chegamos firmamos até aqui por esse programa e que nesse espaço de tempo foi possível completar toda a jornada que acreditávamos poder caminhar nesse período passando aqui pela Assembleia. É oportunidade ímpar para qualquer catarinense poder falar para o povo do nosso Estado o que de fato faz a Assembleia Legislativa e as minhas atividades, o que eu fiz, o tempo que permanece aqui. Deputado, um dos assuntos que o senhor trouxe no nosso primeiro bate-papo, na nossa primeira conversa, foi a necessidade de fortalecimento da região metropolitana de Blumenau, que é a região que o senhor representa aqui na Assembleia Legislativa. Era um grande desafio seu. O senhor sai daqui com pelo menos parte desse desafio cumprido, ou seja, evoluiu essa discussão? Bom, a primeira expectativa que nós tivemos foi extremamente positiva, porque ela nos permitiu, por exemplo, observar que de fato a situação está muito mais evoluída do que de fato nós acreditávamos que estivesse. Os projetos da criação da região metropolitana no Estado de Santa Catarina, eles nasceram em 2009 e tiveram várias alterações legislativas, passaram por vários processos aqui nas comissões, foram sancionados, modificados, alterados, até que em final de 2014 eles ficaram pré-estabelecidos e prontos. O Estado de Santa Catarina foi dividido em regiões metropolitanas, e uma dessas regiões metropolitanas é a do Vale do Itajaí, a região de Blumenau, a qual eu procurei me interar e focar com mais atenção, até porque, como na minha cadeira acadêmica de mestre em desenvolvimento regional, tenho um interesse muito grande sobre esse tema especificamente, e acredito que as regiões metropolitanas são a forma mais inteligente de enfrentar os desafios que os grandes conglomerados de municípios, as conlubações sociais, estão a nos enfrentar. A gente não sabe mais os limites dos municípios. Onde é que começa São José? Onde é que acaba Florianópolis? Onde é que começa Palhoça? Onde é que termina Palhoça? A mesma coisa em Blumenau. Esse sujeito não sabe mais onde começa Blumenau, onde acaba Blumenau, onde começa Pomerode, onde acaba Pomerode. Mesma coisa com Gaspar, os municípios são com vizinhos. Nós estamos de tal forma aglomerados que os nossos desafios são coletivos. Então, essa região metropolitana vem a atender um desafio, que é um desafio mais que catedrático, é um desafio dos arquitetos. Eles defendem a questão do enfrentamento do transporte coletivo, do desenvolvimento urbano, da questão de mobilidade, dos desafios da saúde, da segurança, enfim, da proteção dos mananciais de água, dos tratamentos de lixo, todos planejados de forma regionalizada e não mais localizada como era até pouco tempo atrás. Então, eu cheguei aqui e pude perceber que a situação está muito bem avançada. A legislação começou em 2009 e ela acabou em 2014, está pronta. A região metropolitana de Blumenau, como diversas regiões, todos os estados de Santa Catarina, estão formalmente concluídos em termos de legislação, mas falta, de fato, fazer a implantação das regiões metropolitanas, que é a figura jurídica, vamos dizer, o CNPJ, a instituição como figura representativa, que é a instalação da região metropolitana. É esse o processo que está acontecendo agora? Agora, o processo, nós fizemos uma audiência pública em Blumenau, com a presença de todos os deputados da região, com a grande participação da comunidade, e pôde-se aperceber que é um desejo da comunidade a implantação da região metropolitana. É como, de fato, já acontece em Florianópolis. Florianópolis já tem a sua região metropolitana, já está trabalhando os seus desafios, principalmente em questões de mobilidade urbana e transporte coletivo integrado. E a comunidade de Blumenau pode perceber, através dessa audiência pública que nós realizamos lá, que, de fato, esse é um desafio que precisa ser implementado. Então, a região metropolitana está aprovada, porém, ela não está instalada. Falta um pequeno passo de um governador instalar a região metropolitana, nomeando um superintendente, e uma pequena estrutura básica para que a região possa, assim, ser representada por uma personalidade jurídica. Agora, nós teremos aqui na Assembleia Legislativa, junto com os deputados da minha região, o deputado Jean Cuma, o deputado Ana Paula, o deputado Ismael, nós teremos uma deliberação, no sentido de que o processo seja apressado. O processo está na Associação de Municípios do Médio Vale do Itavo Jair, a ANVI, para a deliberação dos municípios a respeito da criação. Então, o processo aguarda apenas um aval da Associação de Municípios, que ela existe lá em Blumenau, é uma figura constituída, dando, chegando a esse aval aqui na Assembleia Legislativa, o processo fica pronto para a criação em definitivo, em instalação em definitivo da região metropolitana. O prefeito de Indaial, Sergin, que na audiência pública representava todos os municípios, todos os prefeitos da região, se comprometeu e na próxima reunião da ANVI, que acontece agora na primeira semana de agosto, já colocar a deliberação em pauta e remeter essa aprovação, essa concordância da Associação dos Municípios, que são representados pelos prefeitos municipais, para a instalação da região metropolitana. Fico muito feliz, porque há muito artigo escrito sobre isso. Existem dois livros de professoras da Universidade Regional de Blumenau, que são livros referências em criação da região metropolitana. É muito feliz por ver que a região metropolitana de Florianópolis está instalada, está trabalhando, está sob o comando de uma grande equipe de arquitetos, está produzindo muito bem. Então, saio daqui com uma missão nesse aspecto, me parece bastante adiantada, e até o final do ano nós estaremos a região metropolitana definitivamente instalada em Blumenau, e chamar-se a região metropolitana do Vale do Itajém. Deputado, quando o senhor fala na região metropolitana e dos desafios que esse conglomerado de municípios tem, a gente passa por uma série de áreas diferentes. O senhor citou a questão da mobilidade, que é uma das que mais preocupam boa parte dos grandes conglomerados, Blumenau não fica fora dessa situação, mas tem também desafios na área da educação, da saúde, da segurança. E quando a gente fala em saúde, por exemplo, os desafios acabam se tornando maiores porque os hospitais que estão nos centros dessas regiões acabam atendendo a uma população gigantesca. Com a aprovação do Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, a região de Blumenau também tem um alívio. Sim, nós temos grandes desafios em Blumenau, como em todo o estado de Santa Catarina. Nós temos o Hospital da Vila Itopava, que é um hospital filantrópico, exclusivamente filantrópico. Nós temos o Hospital de Gaspar, Prepeto Socorro, que é um hospital 100% filantrópico. E esses hospitais se fortalecem através desse fundo. Com a chegada desses recursos, é possível fazer cirurgias eletivas que estão aguardando fila. Por exemplo, eu imagino uma mulher que tem problema urinário, por exemplo. É uma cirurgia simples. Basta um procedimento simples para que essa questão desse controle urinário seja resolvido. É uma cirurgia eletiva. Ninguém vai morrer por causa disso. Mas isso é uma coisa que prejudica sensivelmente a vida de uma pessoa, especificamente de uma mulher. E é um procedimento simples, rápido, mas precisa de uma intervenção. Essas intervenções, a pessoa vai para a fila, fica esperando muito tempo até chegar a vez dela. Com esses recursos, por exemplo, vai se permitir fazer com essas pequenas cirurgias. Andem um pouco mais, para poder dar um implemento grande nessa fila, tirar essas pessoas dessas pequenas intervenções. As cirurgias de cataratas, pequenas intervenções cirúrgicas. E, repito, ninguém vai morrer por falta delas. Mas, de fato, as pessoas sofrem em demasia por ausência dessas cirurgias. Tem a ver com a qualidade de vida. Exatamente. A qualidade de vida, imagina uma mulher que tem incontinência urinária. Um homem, uma mulher que tem incontinência urinária, a dificuldade que tem na sua convivência, no seu dia a dia. Então, a qualidade de vida fica extremamente prejudicada. Então, acho que foi uma grande conquista. E foi uma honra para mim ter participado desse momento importante. Deputado, falando em liberação de recursos para enfrentamento de demandas em várias áreas, o senhor participou das audiências públicas do orçamento regionalizado, que é aquele momento em que a população das diferentes regiões do Estado ajuda o Parlamento na indicação daquilo que é prioridade em termos de investimento nessa ou naquela região. O senhor teve a oportunidade de participar dessa discussão em Bumenau. Sim, nós participamos em Bumenau. Participei também no oeste do Estado, no norte de Santa Catarina. De fato, o orçamento que eu já havia participado quando passei por aqui pela primeira vez, havia um descrédito do orçamento regionalizado. As pessoas estavam desacreditadas no orçamento regionalizado como um instrumento efetivo de participação popular. Mas, com o debate que se trava aqui na casa do orçamento regionalizado impositivo, ou seja, aquele que determina a obrigação da realização das obras que a comunidade local decide. Por exemplo, como nós estávamos falando da questão da região metropolitana, se nós estivéssemos no orçamento regionalizado impositivo, cerca de 45 milhões de reais seriam obrigatoriamente investidos nas obras que a comunidade decide para a sua região, que é 3% do orçamento do Estado. Então, participei do orçamento regionalizado, tive a oportunidade de ouvir muitas demandas de várias regiões do Estado, mas acredito que o orçamento regionalizado vai se flexibilizar como um instrumento de garantia social e de participação popular através da aprovação aqui da Assembleia. Está pronta, essa pauta é uma pronta pauta pronta para ser votada aqui, que é o orçamento regionalizado impositivo. É aquele que determina cerca de 3% do orçamento do Estado para as obras que a comunidade escolhe e determina que sejam obras locais. É a garantia 100% de que aquele investimento vai ser votado. Não adianta nada trazer a comunidade, ouvir a comunidade, ouvir os anseios da comunidade e, de fato, não ter orçamento para realizá-las. Então, o orçamento impositivo, o orçamento regionalizado impositivo é a grande sacada que está aqui na Assembleia. Eu gostaria de tê-lo votado, mas a gente sabe que essas coisas dependem de um acordo com o governo. Está pronto para ser votado, mas depende de acordos, porque o governador precisa dar essa sanção, porque, afinal de contas, uma vez impositivo, não tem como voltar atrás. Deputado, o senhor deixa a Assembleia Legislativa nesse momento, tendo protocolado um projeto de autoria sua e que o senhor partilhou conosco na sua primeira vinda aqui no Fala, Deputado, que diz respeito ao licenciamento automático de veículos. Como é que está essa discussão? O que ela propõe? Que expectativas o senhor tem em relação a ela? O projeto de lei foi apresentado, com as suas razões justificativas, está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. O fato é que não tem mais lógica nenhuma. O cidadão que vai licenciar seu veículo tem que ir no Siletran pegar uma guia. depois ele tem que ir no Siletran, no Siletran levar aquela guia. Depois ele tem que ir no Siletran buscar aquele documento. Se o documento tiver tudo certo, ainda está tudo certo. Se não tiver algum probleminha, tem que voltar lá três, quatro vezes. O delegado não está, o papel não funciona. Não tem lógica nenhuma. Não há mais lógica, senão há uma preservação do trabalho do atravessador, do contador, do despachante, dessas pessoas que vivem da legalização desses documentos. Eu respeito todas as profissões, mas, de fato, não há mais lógica nenhuma. Hoje a gente tem conhecimento na palma da mão. e estados muito, mas muito mais atrasados tecnologicamente do que o nosso, como, por exemplo, o Pará, o Acre, o Rio Grande do Norte. O cidadão vai na internet com o seu Renavan, digita o número do Renavan do seu carro, e aí ele clica ali, verifica se tem multa, se tem multa já gera uma guia, ele paga as multas. Automaticamente ele concorda com as condições, ele paga a guia, e no Paraná o documento vem em casa. E em outros estados o documento pode ser retirado ou lá na delegacia, ou você pode baixar no computador uma certidão de que o seu documento está legalizado e quando você está parado em uma blitz, eles têm esse conhecimento através da tecnologia, não tem mais o papel do documento, o papel do documento é certificação digital. Então não tem mais lógica nenhuma que o cidadão tem que se submeter a esse constrangimento, correr em delegacias, esperar a hora, ser maltratado em filas para licenciar o seu próprio verículo. Baixa, acessar o computador, digitar o Renavan, baixar as guias, pagar as guias, e está automaticamente licenciado o seu verículo, como já é em vários estados da federação. O projeto já está em tramitação, o senhor não vai poder acompanhar essa dinâmica de votação dele, mas provavelmente seus pares, o deputado Rodrigo Minotto, que é o titular da cadeira que o senhor ocupa hoje, vai dar sequência a essa discussão aqui na semana. Com certeza é um compromisso também de outros colegas dos nossos deputados, conversei com vários deputados aqui, para que pelo menos o debate seja travado. É importante, a sociedade pede isso, é um clamor que isso seja realizado. Ok, deputado, mais uma vez, muito obrigado pela sua visita aqui ao Fala Deputado. Obrigado, espero voltar aqui no ano que vem para participar mais um pouco da vida da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, agradecer a todos os funcionários da TVL que me receberam muito bem, da própria Assembleia Legislativa, do meu gabinete, o deputado Rodrigo Minotto, aqueles que foram extraordinariamente receptivos com a minha pessoa. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela presença. A você aí de casa, obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da Assembleia Legislativa. Por hoje é só, até uma próxima. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto